Fala pessoal, beleza? Samuel Avalentino, tudo bem com vocês? Como vão as coisas? Calma, calma pessoal, né? A meu ver não é tão grave o que eu vou dizer aqui. É o seguinte, depois que a gente para de ser guru, eu já fui guru há muitos anos, muitas das respostas, sei lá, mais de 90% do que nos é perguntado, ou o que me é perguntado, as respostas não são conclusivas para aquele caso, merecendo-se, assim, uma análise mais apurada. Ponto final. Entenderam? Porque a ideia do guru é te dar a resposta pronta, garantir sucesso, falar que se você fizer isso vai dar certo, coisas que você já sabe, que eu já estou dizendo há muitos anos. Pois bem, tendo em vista meu antiguruzismo e o fato de eu ter deixado de selo, selo no sentido, assim, da máfia, de guru, as pessoas estão, tem algumas que estão ficando com raivinha de mim, pô. E eu quero conversar com essas pessoas. Não fica com raiva de mim, não, por favor, fique tranquilo. Tamo junto. Por que, Valentim, que eles estão com raiva de você? Especialmente sobre patologias aviárias. Ou, em outras palavras, doenças em aves. Especialmente em parceriformes da espécie serinos canária. Aqui? Especialmente sobre doenças em canários domésticos. Ok? Legal. Vamos lá. As pessoas pensam que, talvez pensam que o Valentim, caso eu, sei praticamente tudo sobre canários. Vamos, é complicado isso. Em que pese eu gravar vídeos há muitos anos, dar aula há muitos anos, todo dia eu estou aprendendo uma coisinha nova. Todo dia? Ai, meu Deus. Isso é ótimo. É legal não saber tudo, saber tudo, uma vez que me dá uma alegria em aprender coisas novas. Ocorre que alguns insistem que eu tenho que saber tudo. Valentim, você tem que saber. Você não dá aula no YouTube? Você não faz vídeos? Você não dá palestras? Você não... Aula particular? Ai eu viro para as pessoas e falo assim, calma. Mesmo aqueles que têm 70 anos de criação, que estudaram todos os dias, que fizeram faculdade de veterinária, zootecnia, biologia, não vai ter resposta para algumas dúvidas que vocês têm. E algumas delas merecem exames laboratoriais. Exemplo, uma coisa corriqueira. Valentim, meu canário morreu. Estava cantando ontem, igual esse aí que está cantando. E eu não sei por quê. Por que ele morreu? Valentim, o filhote ontem estava animado. A mãe estava tratando dele ainda noninho. Hoje, quando eu fui lá de manhã olhar, estava morto. Por que será? Valentim, meu canário está rouco. Por quê? Valentim, meu canário está rouco. Que remédio que eu dou? Eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. Valentim, meu canário está encorujado. As penas eiriçadas, penas emboladas. O que eu dou para ele? Uma clássica, uma clássica. Meu canário está com o peito seco. O que eu dou para ele melhorar? Peito seco é sintoma, não é doença. Pode ser fúngica, bacteriana. O que mais? Bactéria virótica. Não sei. Protozoários, o que seja. Até mesmo endo e ectoparasitas podem causar isso. E eu tenho que saber tudo, cara. É difícil. Eu não sei nem para mim, em algumas coisas do meu plantel, em você que está com seus canários do outro lado da telinha. Vamos lá. Gente, briga não. Senhores, vamos abrir a mente, né? Pessoal, às vezes, fica com raiva de mim por uma questão, assim, de falta de raciocínio. Me ajude, então, a raciocinar. Quando vocês me indagam sobre doenças, patologias, vocês querem que eu salve o seu canário. Vocês encontram no Valentim o salvador, porque simpatiza com a minha pessoa, com o meu trabalho, e até agradeço que me procurem perguntando sobre doenças. Ocorre que eu tive poucas experiências, em 14 anos de criação, com doenças. Assim, até bom, né? Que bom. Então, eu já tive experiência com ácaro de traqueia, coxidiose. Esse ano, lamentavelmente, estafilococosáureos, mas eu amadureci muito. Acabou com a galera quase toda. Mas não tem problema não. Amadureci, aprendi e não cometei mais erros que eu cometi antes. O que mais? Candidíase. Problema com fungo nas patas, até agora 5. É isso. A sarna nos pés, chega a ser uma doença, mas causada por um ectoparasita, por um ácaro. Seis coisas. E dessas seis, eu soube lidar com as medicações que eu procurei, que eu pesquisei, e também levei ao conhecimento de um veterinário para ver de perto, para analisar de perto. Vocês estão do outro lado da telinha, eu estou aqui, eu estudando todos os dias, tendo já um feeling, um sentimento, uma sensibilidade com canários para entender muita coisa. Não consigo resolver tudo? Imagina você, iniciante, que está do outro lado, que eu não tenho contato com seus canários, não sei do dia a dia. Vou saber responder o que você realmente quer? Não vou. Aí o pessoal fica, ai, mas o Valentim é amarradinho demais. Nossa, esse Valentim, ele finge que ajuda a gente, mas não ajuda porcaria nenhuma. Não ajuda, quando a gente procura ele, ele fala assim, tudo é possível. Canário não é robô. São várias questões a serem analisadas. Me dá uma raiva, porque eu quero a resposta ali na hora. Porque você está acostumado com guru. Você entra no grupo de guru, aí o pessoal te, você faz uma pergunta complexa, qualquer um chegar lá e dar a resposta, você acredita. Você está acostumado com vídeos de guru, que você vai lá e fala assim, como curar o meu canário disso e disso? Está lá a resposta. Estão acostumados com um grupo de Facebook de guru, estão acostumados com Instagram de guru, estão acostumados com Telegram de guru, qualquer rede social, né, de guru. Não é assim? Então, senhores, não fiquem com raiva de mim, porque realmente, canário não é robô, tudo é possível e tem que ser analisadas as possibilidades. Imaginem só. Problema nas patinhas dos meus canários esse ano. Eu testei alguns antibióticos muito fortes. Não fez nem cócegas. Não fez nem cócegas. Eu procurei seis veterinários, não sei se foram sete ou seis. Procurei em torno disso, tudo especializado, especializados em aves. Cada um falava uma coisa, dentro daquilo que acreditava. E eu fiquei muito desesperado. Falei, putz, e agora? Eu não sou o Valentim? Se vira, cura os canários, você não é o Valentim? Aí, depois que eu amadureci, falei, cara, sem exame laboratorial, sem chance de eu ficar dando remédio pra canário, da minha cabeça. Ou ouvindo veterinários que não me pediram também exames pra apurar qualquer medicação pra aqueles sintomas. Porque há doenças que são mais tranquilas. Identificação de ácara de traqueia, coxidiose por meio das fezes e outros sintomas. E mesmo assim, imaginem só. Vamos pegar aqui coxidiose. Existem várias medicações para coxidiose. Você testa, sei lá, cinco medicações, cinco princípios ativos diferentes. E o bicho, às vezes, não recupera. Porque também, às vezes, já tá nas últimas, você não pegou nem no início. Ou, às vezes, pega no início e não dá o medicamento correto. E eu que tenho que salvar? Não, calma aí, pô. Não fique com raiva. Exemplo, outros exemplos. Vamos passear aqui pelos exemplos. Valentim, eu fiz ovoscopia nos sextos e sétimos dias. De choca. E os ovos estavam brancos, não fecundados, não galados. Por quê? Por quê? Aí, nas minhas lives e nos meus vídeos e, às vezes, nas respostas de WhatsApp, eu falo. Pode ser nutrição, pode ser iluminação, pode ser estresse, pode ser muita pena em volta da cloaca. Pode ser questão climática. Talvez pode ser questão climática. Pode ser infertilidade do macho, infertilidade da fêmea. Eu falei só sete e tem mais coisas. Pode ser micoplasma, oito. E vai por aí, vai. Como é que eu vou falar que o seu caso é isso? Não dá. Aí, o que eu sugiro? Corta e pôr eliminação. A dieta tá legal? Tá bem iluminado? Mínimo de estresse possível? Cortou as penas em volta da cloaca? Como que eu vou saber? Ah, Valentim, você fala que é muita possibilidade, não me ajuda em nada. Estou te ajudando até demais, você não imagine. Não. Sua mente fechou, cara? Será que sua mente tá assim, ó, viseira? Não pode olhar pra cá, olhar pra cá. Tem que ser aquilo ali, a minha resposta, a minha resposta, a minha resposta. Será que você começa a tirar a viseira e fala, opa, ovo branco, não é só a infertilidade do macho. Pode ser a ação de micoplasma? Aí você abre mais um pouquinho. Opa, ovos brancos pode ser um ambiente mal iluminado pra estimular a questão de fotoperíodo, estimular a fêmea e o macho. Opa, estou abrindo mais a minha viseira. Estou enxergando mais coisas aqui. Por que eu achava que era só isso? Entenderam o sentido? Onde eu quero chegar e já cheguei? Há muitos anos, estou vergonha, há muitos anos quando eu iniciei os vídeos, especialmente lá em 2003, 2014, 2015, 2016, 2017 até 2018, eu ainda era bem guru. Ajudei muita gente, milhares de pessoas. Mas eu dava muita resposta que na minha mente era só aquilo. Quando vocês pegam lá os meus vídeos antigos, Samuel Valentim, perguntas e respostas. Parece-me que tem um vídeo lá de uma hora e 42 minutos, ou uma hora e 45. Aí eu lia, eu pedia pra vocês me mandarem no grupo CCUB lá no Facebook, e eu lia, eu sentava aqui exatamente onde eu estou gravando o vídeo, nessa parte do canaril, um tanto de gaiola atrás, até porque eu fui o primeiro criador no YouTube a fazer vídeos com gaiolas assim, né, de fundo e tal. Aí todo mundo me identificava pelas gaiolas e pela carinha lá, tal, o cabelinho espetadinho. Aí voltei o cabelinho espetadinho e pegava assim, Joãozinho pergunta, e eu zoava pra caramba porque eu comecei a ficar mais zoeiro, pergunta, meu canário não enche ovos, por quê? É o Joãozinho, o que é isso, Joãozinho? É só você dar a perila branca, ok? Perila branca ajuda muito nisso aí. Poxa, mas é só isso? O que é isso, Valentim? Mas você era guru mesmo, entenderam por que hoje eu sou anti-guru? Que hoje eu tenho uma birra com esse negócio? Porque eu fui o primeiro, talvez, a praticar o gurusismo, e hoje eu vejo que o próprio veneno, eu estou provando o próprio veneno com as pessoas que ficam com raiva de mim, porque eu fui o primeiro guru a destacar na internet, lá em junho de 2013, e pratiquei o gurusismo até 2018. A partir de 2019 e agora 2020, a minha viseira fez isso aqui, ó, caiu, eu falei, caramba, velho, que mundo de possibilidades pra uma situação. E por isso que eu pego no pé de vocês, gente, estudem, se esforcem, não acreditem em tudo. Analisem as possibilidades de um problema, de um caso. Não acreditem na primeira coisa que falam pra vocês, procurem opiniões, procurem artigos científicos, procurem o que vocês puderem, visite criadores, converse com veterinário, com biólogo, com zootecnista. Depois que eu tirei essa viseira, eu comecei a fazer amizades com biólogos, zootecnistas, veterinários, é onde a minha mente a cada dia tá mudando. E a meu ver, para melhor, pra chegar aqui e falar isso pra vocês, que não existe uma resposta pronta do Valentim pra tudo que vocês me perguntam. Pra chegar aqui pra vocês e dizer, existem possibilidades para o mesmo caso. Pra chegar pra vocês e dizer assim, canário não é robô, tudo é possível. Questão comportamental das aves. Vamos lá. Vamos analisar aqui, deixa eu ver. Esse macho, ele tá em muda, tá? É um macho vermelho levado, tá em muda. Gaiola 0,15. Mesmo em muda, esse canário é muito ativo. Ele já tá em muda já, o quê? Uns 15 dias. Mesmo assim, ele é ativo. Já outros canários em muda, iniciou a muda, eles ficam mais quietinhos. Bobinhos, tranquilinhos. Esse não é ativo o tempo inteiro. Não é porque eu tô aqui apontando pra ele. Ele é assim. O dia todo. Aí você me pergunta, Samuel Valentim, eu tô com um canário que tá em muda e ele fica só num cantinho, no puleiro, tal, come e volta. Por quê? E o seu é ativo aí, como você tá falando. Tudo é possível. São comportamentos diferentes. Eu não posso dar uma resposta correta padronizando tudo. Vocês entenderam? Meu canário carroca, o que que é? A rouquidão do seu caso pode ser diferente de outras rouquidões que eu escuto por aí. Então eu não posso te falar o que é. Doença respiratória crônica, coriza, ácido de traqueia, pneumonia, nhenhen, várias doenças respiratórias. Aí vocês já querem assim. Vou dar e vou mec. Ah, o canário tá com peito seco. O cara nem sabe o que que é peito seco. O menino ainda acha que pra analisar peito seco é no meio do peitoral do canário onde tá o osso, chamado quilha. Não é ali. Ali é osso. Não tem massa muscular. Ai meu Deus. Peito, aqui ó, lateral. Emagrecimento, perda de massa muscular. Sarcopenia. Sarcopenia viária. Perda de massa muscular. Porque se eu for analisar eu, Valentim, peito seco, se eu pegar aqui no meio tá seco mesmo. É osso. Não é? Fechando aqui. Agora se eu pego na lateral e falo, opa, opa, mamilos polêmicos. Tem um peitinho. Não tá tão seco não. E canário é a mesma coisa. O menino já quer um remédio pra peito seco, que ele não entendeu o que que é peito seco, como se verifica, onde se analisa e por que que é chamado de peito seco e por que que não é uma doença. E sim um sintoma. Aí eu, Valentim, tenho que chegar e falar assim, o remédio é Bicox. Vai lá, jovem. E a causa do sintoma de peito seco é vírus. É fungo. Não tem nada a ver com Bicox. Gente, gente. Estamos já em 2020. Quase acabando. Até hoje vocês estão nesse negócio de gurusismo. Eu não acredito, não. Não acredito. Principalmente quem me segue. Já há anos. Se o meu público ainda tiver com ideia de guru, eu lavo minhas mãos porque a culpa não é minha não. Porque eu tô me esforçando em todos os vídeos para alertá-los sobre as possibilidades. Principalmente sobre doenças. Gente, gente. Ai, meu Deus. Muitos grupos de WhatsApp aí que eu recebo, print. E eu não peço esses prints. As pessoas me mandam. Eu não tô nem aí. Eu quero cuidar da minha vida, dos meus canários. Aí, sem querer, querendo, o pessoal me manda no WhatsApp. Eu falo lentinho. Olha se o que o cara falou é correto. Aí eu fico pensando. Poxa, analisar o que o cara falou é correto. Nossa. Vamos lá, né? Aí tá lá assim. O cara perguntou. Como é que é? Meu canário tá rouco. Já dei vomeque durante dois meses. E até hoje ele tá rouco. O que eu faço, pessoal? Já não sei mais o que faço pra ele voltar a cantar como ele cantava antes. Aí ele foi me mandando as respostas em print. Vomeque, 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 vomeque. Continua dando vomeque, 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 vomeque. Aí o outro falava assim. Dá alho em pó. Aí o outro. Coloca pedaço de alho no bebedouro. O que mais? Gengibre, própolis. Mas vomeque era o que mais diziam. E ele falou assim. E aí, Samuel? O que você falaria? Primeira coisa eu ia perguntar. Qual a causa da rouquidão? Samuel, com certeza ele ia saber falar. E eu falava assim. Então eu paro por aqui. Se o cara não sabe me falar a causa da rouquidão, eu vou indicar remédio? Sendo que existem várias causas, várias doenças respiratórias que merecem princípios ativos específicos que causam rouquidão. E eu vou falar, vomeque, o cara já está dando vomeque há 60 dias. Não sei como é que esse bicho morreu, intoxicado. Cortado do fígado desse bichinho? Mas, Samuel, mas... Aí o meu colega continuou, né, falando assim. Mas, Samuel, você não indicaria nem um, sei lá, um própolis? Falei, cara, posso indicar quanto lindo vias aéreas que é sem contraindicação, é natural. Parece que tem cinco folhas, cinco plantas diferentes. Posso indicar própolis sem álcool, sim. Alho em pó, nunca indiquei. Não sei, mas é um antibiótico natural. Se o problema é causa bacteriana, respiratória, talvez. Mas ia demorar muito pra curar, talvez. Uma vitrine, falei, cara, eu continuei insistindo com ele. Qual a causa da rouquidão? O pessoal não fala. O pessoal não sabe. Ah, não fala porque não sabe. Pois é. Por isso que eu estou tentando ser menos guru pra alertar as pessoas que quando tiver um problema com o seu canário, principalmente de doenças, é ter uma visão mais ampla do que a própria doença em si. Exemplo, por que que o canário chegou a ficar rouco? Você estava cantando até dois meses atrás? Por que que agora ele não está cantando mais? A pessoa já quer o remédio sem ver a causa. Porque se você der o remédio, de repente dá aquela melhorada, e a causa do problema persiste, vai adiantar? Aí você vai ficar dando remédio a vida inteira pro bicho? Aí o bicho está com coxidiose, um dos sintomas é o emagrecimento, a sarcopenia aviária. Você vai lá e dá um bicox, de repente dê uma levantada no bicho. Opa! Então era só dar bicox? Não era só dar bicox, jovem. Era você rever os seus conceitos de manejo para que o problema seja evitado nesse canário, para que não volte a reincidência do problema nesse canário, em outros canários. Olha como é que a mente tem que ampliar. Então se a rouquidão é causada, por exemplo, por um ambiente muito fechado, com poeira, não tem troca de ar, eu vou ficar tacando e vomé aqui no bicho a vida inteira? Sendo que eu não estou no mais básico, que é a troca de ar? Limpar o canário? Tirar a poeira do que puder? Sendo que você deixa as sementes por lá mesmo, dando pó, aí o bicho enfiando lá as narinas no pozinho e tal, e o bicho lá assim, nossa... Aí você troca a semente contra isso aqui. Aí você fala, eu vou dar ivomec, o bicho está com ácaro de traqueia. Você traz canários já com ácaro de traqueia para o seu plantel, não verificou nada, coloca lá e começa a expelir ácaros no ambiente que é fechado? Você não raciocina sobre isso, que é o ivomec. Valentim, eu quero a solução. Valentim, eu quero remédio. Eu não aguento mais. Aí eu faço com que as pessoas raciocinem antes do problema, como que elas chegaram. Eu sei como que eu cheguei no problema de patinha no meu canaril. Não foi assim do nada. Ei, do nada, nasceu, proliferou. Fogos. Eu trouxe animais contaminados, não higienizava as mãos, pegava nos canários contaminados, pegava nos canários que estavam bons, aí fui espalhando para geral, e pegava os machos bons, passava nessas fêmeas contaminadas, que depois pegava esse macho e passava nas fêmeas que já estavam no meu plantel boas, e disseminei a doença. Eu fui vetor da doença também. Aí eu fiquei desesperado em saber qual antibiótico para extirpar estafilococcus aureus do meu plantel. Mas, Valentim, você não tinha que raciocinar o que você fez de errado para que isso acontecesse? Hoje eu raciociei. E por isso que todo problema que eu vier a ter, espero não ter mais, mas todo problema que eu vier a ter, eu quero raciocinar a causa. Vocês não precisam ficar com raiva de mim que eu não dou a resposta conclusiva para o que vocês querem. Eu estou fazendo com que vocês busquem a causa para que chegue uma solução e que esse problema não torne a acontecer no seu canarinho. Quando eu falo assim, procure um veterinário especializado em aves, às vezes eu coloco assim, procure um veterinário especializado em aves ou um criador experiente para ver de perto. Será que eu estou errado nessa indicação? Eu não entendo. Será que eu estou errado? Será que não é eu que tinha que ficar com raiva de vocês? Não. Esses que estão com raiva de mim, será que não era o contrário? Não. E nem assim eu fico. Estou felizão da vida. Aliás, raiva de pessoas, isso aí não me pertence. Não tenho raiva, não tenho mágoa. Nada. Gente, as coisas piores que os criadores já fizeram comigo durante esses 14 anos, no meu coração já perdoei, está tranquilo. Não, vocês podem até fazer de novo. Não, está tranquilo. Eu não vou matar, não vou mandar matar. Eu não vou mandar forjar um acidente. Não vou mandar meus meninos do Morro do Papagaio atrás. Não, fica tranquilo. Eles que vão perder. E as pessoas ficam com raivinha. E alguns falam assim, nem sei por que eu te sigo. E a gente te procura, você não dá a resposta, você manda a gente estudar, você manda a gente assistir o vídeo e tal. Porque muita coisa que vocês perguntam, às vezes eu já falei. Aí eu mando o link do vídeo, porque lá eu consegui expressar melhor do que talvez eu expressaria naquele momento. A pessoa fala, ah, você só quer visualização. Porque ao invés de me responder, você me manda o link do seu vídeo? Poxa, você não é obrigado a assistir o vídeo. E eu estou te dando uma atenção especial. Eu estou parando segundos e minutos da minha vida para te atender. Você é especial quando eu faço isso. Estou te indicando um vídeo que eu tenho muito carinho por ele. Será que tem que brigar comigo pela atenção que eu estou dando? Ou será que é eu que tinha que brigar com você pela sua falta de educação ao tentar ser ajudado por mim? Está estranho o mundo, não? Está meio esquisitão. O pessoal está muito frenético. Me manda a resposta. É igual zumbi. Eu quero resposta. Gente, calma. Relaxa. Para um pouquinho. Senta um pouquinho para raciocinar. Senta. Senta no chão. Você não tinha uma cadeira? Ou um sofá no seu canário? Sente no chão e olhe para os seus canários por minutos e horas. Observe o comportamento. Observe o problema que você está passando. Até vir uma lâmpada florescer aqui e falar assim, opa, vou começar a anotar aqui. Eu olhei e vi que isso é isso. Depois procura o Valentim. Se ele não conseguir te ajudar, pelo menos o Valentim vai te dar um norte. Eu sempre tento dar um norte. Pegue esse norte que eu dou e continue se esforçando. Por exemplo, esse problema na pata que teve esse ano, as pessoas falam assim, Valentim, qual remédio que você usou? Eu falei lá no vídeo, né? Doxiciclina. Farmadoc 50, que é o nome comercial. Ah, então eu vou dar para os meus também, que estão com problema nas patas. Aí eu faço, eu fiz uma ressalva no vídeo e faço sempre no privado. Olha, funcionou para o meu plantel porque pedir para eutanasiar um canário. Eles fizeram a cultura bacteriana que estava nesse canário para analisar qual antibiótico seria sensível naquele caso. E no meu caso, dois antibióticos foram sensíveis, sendo o mais sensível a doxiciclina. Para quem tem um QI médio, entende que o Valentim falou que no caso dele deu certo e que no meu pode não dar certo. Isso, acabou. Será que é tão difícil entender? Tem outros que ficam correto e falam assim, Valentim, você não quer me falar a resposta, mas o criador que teve o mesmo problema que eu deu isso e deu isso. Aí eu ainda sou bonzinho de continuar a conversa e falo assim, é, aconteceu no criatório dele. Canário não é robô. Os comportamentos podem ser diferentes, as resistências são diferentes. Será que no seu caso também vai resolver? A pessoa fala, ah, eu vou usar o que ele usou. Então por que não era mais fácil então você já aderir o que ele usou ao invés de vir me perguntar e ainda dizer que eu não te ajude? Eita! Talvez você que já tem uma experiência na canaria de cultura também seja procurado e aconteça com vocês isso aí também. De pessoas ficarem com raivinha porque você não dá a resposta pronta e tenta ajudar a raciocinar, mas a pessoa não quer. Ela quer que você dê a resposta pronta, te bloqueia, fala mal de você nos grupos, sai espalhando por aí, fofocaiando. fofocando, né, fofocaiando. Eu inventei fofocaiando, é silogismo. Posso fazer isso? Posso? Com licença. Licença literária para mim? Entendeu? Deixa eu olhar nos olhos aqui então. Vocês entendem? Você que fica com raiva de mim, fica não. Patrícia, não. Patrícia, não. Entenda que canaria e cultura é um mundo de possibilidades, canaria e cultura é linda, maravilhosa. Ela é para nos unir, não para nos separar, não para a gente ficar brigando com raiva de um do outro. Entenda que a canaria e cultura é vasta. O que acontece com você não é o mesmo que acontece com todos. Por isso que merece uma apuração, uma análise melhor do seu caso, assim como foi o meu nesse ano. Alguns falavam, São Valentim, dá moxilina, dê. Valentim, dê penicilina, sim. Valentim, dê enrofluxacina, sim, nada resolveu. Aí quando eu tive a atitude de falar, Valentim, não fica ouvindo tudo que o pessoal fala, vai para o caminho do bem, do certo, exame laboratorial. Aí sim, encontrei a solução. Porque quando eu falo para o menino, ô cara, a causa da morte do seu canário, nós vamos descobrir só por meio de uma necrópsia ou necropsia para encontrar a causa-morte. Aí ele fala, é porque você não quer responder, né, Valentim? Se fosse outro, você responderia. Só porque eu sou iniciante, você não quer me dizer. Caramba! Os que eu mais defendo na canaricultura, além dos canários, são os iniciantes. Além dos pedurinhos, dos canários em geral, os que eu mais defendo são os iniciantes. e logo eu não iria ajudar o iniciante. Raciocina um pouquinho para vocês não cometerem injustiça, pelo menos comigo. E também não cometerem injustiça com outras pessoas, com outros criadores que estão tentando te ajudar e você não abre essa mente. Não tira essa viseira de burro, de cavalo, de... é... que mais? Qualquer viseira que qualquer animal tiver. Tira, gente! Tira a viseira! Fala, a partir de hoje eu vou tirar essa viseira da canaricultura e vou ampliar meus conhecimentos. Tudo fica mais fácil, fica mais cômodo, fica menos doloroso ou nada doloroso. Você fica menos ansioso, não fica mais afoito por respostas na hora. Porque eu já fui muito afoito por respostas na hora. É possível que aquele casal vai cruzar de novo aqui, né? eu já fui muito afoito. Não seja o Valentim no início. Faça... Faça o contrário do que eu fui no início em relação a ser ansioso pelas respostas e achando que uma coisa só tem uma causa. Nossa, eu poderia ficar aqui... Esse vídeo já está com 33 minutos. Eu poderia ficar aqui duas horas conversando com vocês sobre problemas e causas diversas daqueles problemas. Caramba! Eu nunca imaginei que uma água poderia causar isso. Pois é. Eu nunca imaginei que poderia ser uma questão hormonal. Eu achava que era higiene e alimentação. Pois é. aproveitem que vocês estão me assistindo e eu não sou o melhor que tem para ser assistido. Mas quem assiste gosta de mim e do meu trabalho aproveitem e pesquem de tudo que eu estou falando coisas que vão tirar sua viseira. os meus vídeos estão ficando mais longos não é porque eu quero que fique longo. É porque quando a gente para de ser guru a gente quer conversar a gente quer instruir. Eu pelo menos quero instruir. Eu quero pegar várias coisas e falar. Então poxa 34 minutos olha o tanto de coisa que eu dei de exemplo que pode servir para uma vida toda para vocês. E se eu morrer agora ficou aí está aí de graça. Entendeu? Posso ir então? Posso me despedir? Tá bom. Então vocês que pensam ou aqueles que já até falaram para mim estou de mal de você porque você não dá a resposta que eu quero por favor não me leve a mal apenas quero o seu bem e acima de tudo o bem dos seus canários para que eles não caiam nas garras dos gurus e sejam mais prejudicados ainda. Legal? Um beijo no seu coração que não é de papel nem o meu é até a próxima. Valeu tchau tchau pessoal.